Salve, salve galera, tá entrando no ar mais uma edição ao vivo do Radar na sua telinha da TV, pelo sinal digital da TV ou do seu computador ou dispositivo móvel pelo site tve.com.br na aba TV ao vivo. Tem radar para todos os gostos e para todos os lugares. E no programa de hoje tem uma entrevista sobre a Feira Literária de Itacoara. A gente te mostra também uma matéria sobre a exposição Minha Vida, Minha História, que está em cartaz em Novo Hamburgo. E fazendo o som da tarde de hoje tem ele, João Guarani e sua trupe. Vamos de som? A gente te mostra também uma matéria sobre a exposição Minha Vida, Minha História, que está em cartaz. Eu sou essa água que nasce na rocha, cai na cachoeira Cresce no rio e se torna o mar Eu sou essa água que nasce na rocha, cai na cachoeira Cresce no rio e se torna o mar Eu sou essa água que você bebe para viver Eu sou essa água que não contamine pra não morrer 70% do seu corpo é feito de mim 70% do seu corpo é feito de mim Você 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 é feito de mim Eu sou você, você sou eu Eu sou você, você sou eu Eu sou você, você sou eu Eu sou essa água que nasce na rocha, cai na cachoeira Cresce no rio e se torna o mar Eu sou essa água que nasce na rocha, cai na cachoeira Cresce no rio e se torna o mar Eu sou essa água que cai nessa chuva que molha a terra Eu sou essa água que gera energia da hidrelétrica Eu sou de todo mundo, de todo ser vivo deste planeta Eu sou de todo mundo, de todo ser vivo deste planeta Não me privatize, sou de todo mundo Não me privatize, sou de todo mundo Eu sou a água, eu sou a vida Eu sou a água, eu sou a vida Água viva, água viva, 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 viva Água do Guaíba Eu quero limpar, disponível da Guaíba Guaíba pede socorro pra você Lagoa dos Parques Rio Jacuí Rio Uruguai Rio Mampituba Pituí Buiraco E o doce Rio Doce Brumadinho Rio São Francisco Rio Solimões Rio Arnil Rio Tocantins Rio Amazonas Oceano Atlântico Eu sou essa água que nasce em Xangô Cai em Xangô Em meio ao chassi E se torna 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 o mar E aí, então, João Guarani abrindo os trabalhos sonoros aqui do Radar. Daqui a pouco tem mais música, porque agora você confere uma matéria sobre grafites feitos por jovens internos do Centro de Atendimento Socioeducativo de Novo Hamburgo. Os trabalhos estão expostos na mostra Minha Vida, Minha História na Pinacoteca do Espaço Cultural Albano Hearts, na cidade do Vale dos Sinos, com a temática Um Bom Sentimento Nunca Adormece. Veja mais na reportagem da Pathy Salvadore. Uma experimentação para quem está privado de liberdade. Adolescentes que veem nas cores e versos da arte uma maneira de mostrar à sociedade sua própria narrativa. Esse projeto acontece em parceria com a Prefeitura e o BID. Então, ele acontece dentro da casa. Os jovens, inicialmente, começaram fazendo os desenhos, os grafites e as histórias. E aí, depois, que foram grafitar na tela. E o momento do grafite foi o que eles mais aproveitaram. Eles entenderam o processo todo do concurso a partir do momento que eles começaram a mexer nos sprays e fazer o grafite. Traz, de alguma forma, um grito de liberdade da meninada que está interna hoje na casa. É um trabalho importante, sendo desenvolvido na área de prevenção à violência, em que a cultura vem a ser a principal ferramenta dessa transformação. A proposta, inicialmente, é que eles fizessem o enredo, a história contando. E aí, em cima desse enredo, fizessem o desenho. E a partir do momento que tivesse o desenho selecionado, eles fizessem o grafite. Esse concurso já vem acontecendo desde fevereiro. Então, eles estão há bastante tempo fazendo. Eles sabem que agora está em exposição. Eles não vão poder vir. Os meninos que fizeram não podem vir. Mas, depois, a gente vai expor para eles também lá dentro da casa. Eu penso que a gente está com uma exposição ímpar na cidade. É uma experiência importante dessa relação da cidade com a casa e com os internos. E o resultado está aqui na parede até o dia 26 de maio agora. Para que a comunidade, efetivamente, possa ver e possa abraçar essa meninada. Através do seu trabalho, através da sua arte. Porque eu penso que é isso. A arte pode, efetivamente, promover esses encontros que, efetivamente, vão fazer com que a gente tenha um mundo melhor ali adiante. Como é que você avalia o resultado desse projeto? Tanto, não só artisticamente, mas para eles, pessoalmente. Como é que eles se sentem? No início, assim, eles não levaram muito a sério, né? Mas, depois de todo o processo de fazer as telas, assim, eles foram dando mais credibilidade a eles mesmos, né? Eu avalio, assim, que eles começaram pequenininhos e se tornaram grandes, né? Porque eles fizeram muito bem e o comportamento deles também mudou em virtude, assim, porque aí eles tinham que se comportar para poder fazer oficina, né? Porque lá dentro, para poder fazer todas as oficinas, eles têm que ter um bom comportamento. E eu acredito que a arte é a única ferramenta possível, né? De todas as importantes, mas que, efetivamente, pode promover uma mudança radical, assim, na sociedade. Nesta quarta-feira, começa a Feira Literária da cidade de Itacoara. O evento se estende até domingo, no Parque do Trabalhador, entre 9 horas da manhã e 9 da noite, todos os dias. Neste ano, o mote da feira é a Cultura Unipessoas. E para falar mais sobre a iniciativa, estão conosco o escritor e patrono dessa edição da feira, Caio Ritter, e o secretário municipal de Educação e Cultura de Itacoara, Edmar de Holanda. Tudo bom, gente? Tudo bem. Muito bem-vindos, então. Como é que surgiu a iniciativa para renovar a Feira Literária de Itacoara? Todos os anos, Itacoara tem a feira, mas esse ano, de acordo com o nosso grupo de trabalho, nós achamos que deveria mudar de nome, tem uma abrangência maior, para ter maior inclusão com a cidade, com a região e com o Brasil. E então, juntamente com a Faro, com a Aline, achamos que ficava muito bem essa feira literária de Itacoara. E o que mudou da feira? Mudou porque nós trabalhamos as escolas, procuramos trazer escritores, não só do município, mas do Brasil, valorizando a cultura popular brasileira, através de danças, do teatro, de hip-hop, de outros trabalhos voltados para a cultura. Então, isso, nós, quando conversamos, achamos que era importante ter esse tipo de trabalho na feira literária. Bacana, importante mesmo, não é? E, Caio, como é que foi para você receber o título de patrono da feira? Pois é, tu sabe que, para quem escreve, na verdade, a Feira do Livro, porque, na verdade, se a gente pensar a Feira do Livro de Porto Alegre, ela acabou dando uma diretriz para as feiras de livro do Rio Grande do Sul, que é essa ideia de congregar as pessoas e trazer o livro para fora das bibliotecas, enfim. E, então, ser patrono de uma feira do livro, eu costumo dizer que é, na verdade, escrever um pouquinho da tua história como escritor, porque, muitas vezes, se pergunta o que é um escritor, quem é um escritor, às vezes, é aquele que escreve livros. Eu costumo dizer que é aquele que é lido, porque o escritor só existe, na verdade, a partir dessa interação com o seu leitor. Uma obra, um livro, ele só existe quando alguém abre as páginas. E acredito que as feiras de livro, as boas feiras de livro, elas propõem isso, elas propõem colocar o livro na praça, colocar o livro na rua, colocar a arte na rua, nesse tempo em que a arte está sobrevivendo a trancos e barrancos, digamos assim. Então, esses espaços de celebrar a cultura, celebrar a arte, a música, o teatro, enfim, é super rico. Bacana. E como é que está sendo? Enfim, o que você está preparando para a feira? Você vai fazer? Que tipo de participação? Eu tenho um encontro com... Eu vou para a abertura, enfim, e tenho um encontro com os leitores no dia 10, na sexta-feira, passo o dia em Itacoara. E é interessante também esse convite, porque esse ano, 2019, eu faço 25 anos de publicação do primeiro livro. Isso foi lá em 94, faz um tempão bacana. Então, é uma data celebrativa também, e estar patrono da feira literária de Itacoara, para mim, é uma alegria bastante grande. E tem também, a feira literária tem também um homenageado, um escritor homenageado. Estamos muito agradecidos dele também ter aceitado isso como Caio. São dois grandes escritores, lisonjeados em todo o estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Quer dizer, Itacoara se sente feliz e agradecida também por eles que estão lá. Isso foi o que aconteceu. Aconteceu que nós tivemos que fazer um trabalho mais forte, porque todos os livros e as crianças, os estudantes, os próprios professores tiveram que fazer esse trabalho para conhecermos os livros, as edições de todo o trabalho, tanto do Caio, Rita, como do Assis Brasil. Muito bacana. Para o pessoal ter mais informações, então, onde é que encontra? Tem site? Como é que faz? Tem o Instagram, tem o Facebook, tem o site. Está fácil de achar. Está muito fácil. Tem todas as informações do que quiser da feira literária. Bacana. E nós de Itacoara, eu quero logo agradecer esse momento muito especial, porque nós estamos fazendo, mostrando Itacoara para todo o Brasil. Muito importante. Isso fica muito importante. Eu quero dizer o seguinte, que nós trabalhamos para incentivar essas crianças a leitura. Claro. Que é o mais importante. E também, não só as crianças, mas seus pais, seus vizinhos, que viessem conhecer o que é uma feira literária. Claro. Ter contato com o livro é muito importante. Ter contato com o livro, porque o livro faz sonhar, não é? Com certeza. O livro faz conhecimento, é isso que nós queremos com as nossas crianças. Muito bacana, então, para o pessoal aí de casa, de quarta-feira até domingo, das nove da manhã às nove da noite, feira do livro de Itacoara. O radar vai para um rápido intervalo, a gente já volta. Tchau, 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 tchau. O verdadeiro poder é o poder de amar. Sangrei sozinho, buscando glórias vãs. Achei que me bastava, precisei cair no mar, chegar até o fundo, ser engolido pelas ondas. E o verdadeiro poder é o poder de amar. E o verdadeiro poder é o poder de amar. É o poder de amar. A dor da solidão me levou ao cume da montanha pra ver o sol nascer. Seu raio entrou pelos meus olhos, uma energia cósmica dominou todo o meu ser. E o verdadeiro poder é o poder de amar. E o verdadeiro poder é o poder de amar. O verdadeiro poder é o verdadeiro poder. É o poder de amar Poder de amar, poder de amar O verdadeiro poder Poder de amar, poder de amar É o poder de amar Verdadeiro poder É o poder de amar De um verdadeiro poder Amor 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 Está aí, João Guarani. Bem-vindo ao Radar, João. Como é que está? Maravilha. João, a pergunta que não quer calar, eu acho que para quem está em casa também, né? Conta um pouco sobre essa concha que você tocou hoje na abertura do programa. Então, hoje estamos aqui com o Tales Melati, né? E com o Giovanni Vargas, né? E essa concha aqui, Liz, ela veio do México, né? É um instrumento que se chama texispitzale, né? Na língua náhuatl, que é uma língua originária do povo mexicano, antiga, assim. Então, ela tem uma ligação, assim, com rituais aztecas antigos, né? É um instrumento um pouco raro aqui, por onde a gente vive. E tem toda uma ligação energética, assim, com a questão do ar, a questão de abrir, a questão do mar, né? Que ela vem do mar. E então é usado principalmente em rituais, né? Mas a gente também está trazendo para a nossa música, assim, para o nosso show também. Como é que você conheceu esse instrumento? Uma colega de trabalho do meu pai vinha com frequência, Porto Alegre, ela é mexicana. E ela ficou muito amiga da nossa família, né? E um dia ela me trouxe do México de presente. E eu fiquei anos com ela parada só de enfeite. Mas aí um dia eu peguei, como é boa a internet, né? Hoje em dia eu peguei e... Não, vou aprender a tocar isso aqui. Fiquei dias na internet, testando, testando, até que saiu o som, né? Como vocês viram lá no começo do programa. E você está na música desde cedo, né? Como é que é a tua história, a tua trajetória musical? Então, eu comecei com música... Minha família era de igreja, não é mais. E comecei com música evangélica, até de igreja. Mas depois eu percorri, percorri um longo caminho, ainda continuo percorrendo. Porque a música, em primeiro lugar, é cura, né? Música, eu também estou terminando uma pós-graduação em musicoterapia, né? E acredito a música como um forte poder curativo. E a música também é um caminho amplo, um caminho que a gente vai até o final da vida pesquisando, né? Tanto é que a gente tocou reggae, tocamos uma mistura de maraca, eu toco um samba. E os meus ritmos são vários. Se quem for lá no show, dia 17, lançamento do CD, vai descobrir que a gente percorre diversos ritmos. Porque não tem limite, né? Não tem fronteiras à música. A gente vai sempre pesquisando, descobrindo mais. E o que você está preparando para o show do dia 17, então, o lançamento do teu primeiro disco, né? Primeiro disco, primeiro disco. Então, uma coisa que eu deixei para divulgar aqui no Radar, na TVE, que eu não divulguei para ninguém ainda, acho que nem eles sabem. É que vai estar o cacique Vera Guirá, né? João Guarani, né? Tem uma ligação forte com os povos ancestrais. O cacique da aldeia do Cantagalo vai estar lá presente. Vai falar um pouco, né? E vai também, acho que levar algum artesanato Guarani. Lá no Clube de Cultura, dia 17 de maio, a partir das 8 da noite. Então, acho que essa é uma das coisas especiais que vão ter lá, né? E também vai poder levar o CD, né? Ah, é bacana. O CD, que vai estar lá. Vai ter outros convidados. Vai ter acordeon junto, Igor do acordeon. Vai ter a Lu Barros com a sua voz maravilhosa. Vai ter performance de dança com a Maria Albers também. Então, vai estar bem legal. É um espetáculo, né? É um espetáculo completo. Para lançar o disco. E os músicos tocam diversos instrumentos, né? Ao longo das músicas, das composições. Exatamente. O Thales, inclusive, vai levar a gaita de folhas lá. Que é um instrumento mágico também, né? Vai ter vários instrumentos. Muito bom. Tambor xamânico também, que não pode faltar. Muito bom. Para o pessoal que está em casa, quer conhecer mais o teu trabalho, além do disco, encontra teu trabalho no Spotify, no Deezer, nas plataformas de streaming. É, vai estar chegando lá em seguida. Até o dia 17 vai estar no Spotify, no Deezer, vai estar todo o disco. Menos a faixa bônus. A faixa bônus a gente vai só para quem levar para casa o CD físico. É bônus mesmo. É bônus mesmo. Entre lá no Instagram, joanguaranimusica, arroba joanguaranimusica, no Facebook, joanguarani. E entre em contato, se aproxime mais do nosso trabalho, que é bacana. E que não é só João Guarani, é toda uma egrégora enorme. Bacana. E para a gente encerrar, está com algum projeto para esse ano? Claro, além do lançamento do disco, vai lançar videoclipe, algo do gênero? Sim, eu estou com projetos desse ano de trabalhar, de compor mais e lançar também vídeos. Agora eu vou estar lançando o vídeo da música Força Vibra, uma música bem recente que eu fiz, há menos de um mês. Também em parceria com o Tales, sempre junto. Grande Tales, Melati. E então a ideia é isso, né? A gente também divulgar em outros locais, outras cidades também, né? Claro. O trabalho também. Bacana então, João. Muito obrigada pela entrevista. O Radar já se despede por aqui. A gente volta amanhã a partir das 6 horas da tarde, mas não sem antes ouvir mais uma música do João Guarani. Vamos lá? Então, os pontos de venda do ingresso é na loja Sirius, na República e na Porão Musical, na Coronel Vicente, no centro ali. Ingresso antecipado. Está acabando o primeiro lote, a R$10, em seguida vira R$20 e no dia é R$30. Então, antecipe-se. Sem palavras, quando tu abre um sorriso Sem palavras, minha filha dançando na chuva Sem palavras, aquela mãe amamentando seu bebê Sem palavras, o pôr do sol no Guaíba Sem palavras, o autorretrato da Frida Sem palavras, a coragem de Marielle Sem palavras, tua filha aprendendo a ler Sem palavras, a lua cheia surgindo Sem palavras, o coração daquela velhinha batendo Sem palavras, a estrela cadente riscando o céu Sem palavras, o brilho daquela estrela Sem palavras, a invenção das palavras Sem palavras, um longo instante de silêncio Sem palavras, sem palavras, nossa troca De olhares após, uma noite de amor Sem palavras, nossa troca De olhares após, nossa troca Sem palavras, nossa troca De olhares após, uma noite de amor Então, os pontos de venda do ingresso É na loja Sirius, na República E na Porão Musical Na Coronel Vicente, no centro ali Ingresso antecipado Tá acabando o primeiro lote A 10 reais Em seguida vira 20 no dia 30 Então, antecipe-se Sem palavras, quando tu abre um sorriso Sem palavras, quando tu abre um sorriso